Número do nosso aplicativo 991-17-0028, é só chamar Tarobá. E no Xeme Tarobá de hoje, o Colégio do Campo, São Francisco de Assis, que fica no interior aqui de Cascavel, está gerando reclamações dos moradores por conta do Mato Alto. Os pais estão preocupados. Bem preocupados, né? Preocupados com esse problema, que isso pode causar inclusive várias complicações e problemas de saúde até com os alunos. A reclamação foi feita por esse pai, que procurou a nossa reportagem para denunciar o Mato Alto, na escola do campo que fica no reassentamento São Francisco, área rural de Cascavel. Neste prédio, estão alunos do município e do estado, no período da manhã e tarde. Aquele capinzal ali, ele está entrando para dentro da cerca dentro, e é um capinho bem, mas é alto mesmo, é um capinzal assim, e aí, pelo segundo depoimento que o pessoal falava ali, que ali tem cobra, tem... E até outra coisa que eu não filmei aqui no dia, e tinha até gado dentro do pátio da escola, gado. Umas três, quatro cabeças de gado estava ali dentro. Depois até eu comuniquei ali com o pessoal ali do colégio, e falei para eles que... Mas vocês não vão tomar uma previdência? Eles falaram assim, não, que não tem verba, coisa e outra. Eles começaram a comentar ali, né? O senhor estava comentando que as crianças não podem sair no pátio? Não pode. Eles falaram assim que eles têm que ficar na sala, por causa do medo de encontrar algum bicho, alguma cobra, alguma coisa, e justo, o problema é que justo na beirada do colégio, onde as crianças estudam, fica na beira do mato, na beira de um capoeirão que pode identificar lá, né, que o fato está acontecendo, e infelizmente é lamentável, né? Infelizmente. Procuramos a diretora. Ela preferiu não gravar a entrevista, mas informou que ao lado da escola é uma reserva, e que nos últimos meses nenhum incidente na escola referente ao mato alto foi registrado. Tem que ser resolvido, né, que ali, até eu comentei até com minha esposa, eu não sei o que está acontecendo, que tem que providenciar, tem que tomar providência, alguma coisa, que a gente, ninguém sabe quando um animal vai atacar, né? Ninguém sabe, se soubesse prevenir. Então, ali, naquela situação ali, está feio mesmo. Tchau, tchau, tchau.